Tá bom? Olha, olha, tá bem devagarzinho, não pode avançar não, tá? Ó, devagar, com educação. Ele quer dar bolacinha, bebê. Com educação, ó, olha, devagarzinho, como é bolacinha. Tem mais, tem mais, olha. Hum, que gostoso, ó. Não pode avançar não, aquela hora você avançou, viu? É devagarzinho que nós vamos dar bolacinha pra você. Bolacinha. Pega devagarzinho, pega, bebê. Tem mais, tem mais, tem mais bolacinha pra você. Olha a bolacinha. Não avança, ó, é com educação. Isso. Hum, gostoso essa bolacinha, gente. Nossa, olha, olha, ó, devagar, educado, viu? Uma bolacinha. Aí. Ele pega devagarzinho. É, não pode avançar não, aquela hora você avançou lá, eu quase comeu o dedo do tio. Ó, devagar. Agora pega. É, ó, devagar, viu? Tchau. Tchau. Tchau.